Será que recebemos nossa salvação de maneira condicional? Comenta aí! O tema do estudo adicional do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, sexta-feira, é Condição para a Salvação. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Com minha alma te desejei de noite e com o meu Espírito que está dentro de mim madrugarei a buscarte, porque havendo os teus juízos na terra os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26, verso 9 Chegamos ao capítulo 26 do livro de Isaías e iniciamos aqui a terceira parte desse livro maravilhoso. Como já vimos aqui neste canal, os capítulos 24 a 27 são conhecidos como o pequeno apocalipse do livro de Isaías que fornecem um retrato em larga escala de como Deus vai lidar com esse mundo atribulado na qual vive o seu povo. Saiba que a história não pertence unicamente aos fatos. Ela também depende exclusivamente da atuação de Deus na história. A salvação sempre foi anunciada na palavra de Deus, mas também é anunciada a perdição e suas consequências eternas. Nós esperamos pela fé a nossa redenção final pela consumação e também chama a atenção o fato de que assim como esperamos algo bom, há também no ar a expectativa de algo muito ruim por vir à história da humanidade. O algo ruim é que não vai demorar, a misericórdia de Deus cessará e a vida do incrédulo. Portanto, enquanto há tempo, fujamos de toda a impiedade e todo agir pérfido. Corramos para os pés da cruz de Cristo a fim de alcançarmos graça em tempos oportunos. Esperar não é fácil, eu sei, mas em Deus devemos esperar pelo futuro e anunciar isso às nações, enquanto ainda é dia e o arrependimento está acessível a todas as pessoas. Todos nós sabemos que somos salvos pela fé e pelos méritos de Jesus, nosso Salvador, crucificado e ressurreto. Veja essa declaração de Ellen White, profetiza da Igreja Adventista, que diz o seguinte, Deus chama o pecador em nosso mundo e o convida. Não há condição, ele vai pelo convite de Cristo. A lógica não é que você tenha que responder para ir a Deus. O pecador vai e ao ir e vê a Cristo levantado na cruz do Calvário, cuja impressão Deus coloca em sua mente há um amor que ultrapassa qualquer coisa imaginável. Manuscript Release, volume 6, página 32. Os justificados pela fé experimentarão a salvação oferecida por Deus na pessoa de Jesus. A Bíblia nos mostra que a única condição para nossa salvação é a fé. Além da fé, não há outra condição. O Novo Testamento afirma claramente, pelo menos 115 vezes, que quando o ser humano crê, ele é salvo e tem a vida eterna e é justificado. Nunca podemos nos esquecer de que a morte de Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição são a maior garantia de nossa salvação. A fé é a mola propulsora de toda a vida espiritual. A fé deve ser buscada para que ela cresça em cada um de nós e que nos ajude a servir a Jesus. E assim, a fé serve também como um escudo para nos livrar das tentações do diabo. Deixemos aqui bem claro, sem fé não há como buscar a vida espiritual plena. A busca pelo alimento da alma é uma busca pela fé nas promessas futuras, que são coisas concretas. Somente pela fé, eu e você, poderemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e que pela ação do Espírito Santo possamos ser conduzidos a Jesus Cristo. Amém? Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da Palavra de Deus. Que Deus te dê o dia abençoado. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, pela fé nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pela fé nós cremos que Ele ressuscitou, foi ao céu e um dia irá vir a este mundo para nos buscar. Pela fé nós cremos em Ti e em Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a vivermos o dia de hoje. Pela fé é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! 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 Maranata!